Música Então só galera, vamos pra mais um vídeo do canal Eu vou trazer aqui na DAW né Como eu falei pra vocês, esse tempo eu tô trazendo assim 3x8, 2x8, 4x8 Porque mano, infelizmente 8x8 tá dando um lagzinho aí velho Espero que os caras home logo né Não tô ficando mais com FPS cravado Tava da hora da atualização passada né Mas agora eu vou ter esse lagzinho Então eu chamei aqui o Ford e o DLS Dá o gol aí velho, não conseguiu dar o gol por quê? Chamei o Ford e o DLS, o DLS é do curso E o Ford aí era do curso, só que hoje é da minha line Hoje ele faz parte da estompa aí, sexto, sétimo Então é um carinha aí que é gente boa também Vocês vão gostar da skill dele aí O bichinho gosta de pinar uns, mas tá ligado né Fordzinho Pois é, um E aí DLS, vamos aí, não é pinar não né DLS Não, não, não Vai não, não, não Esse não, não, não dele aí já comecei de Snipe Quem que é Snipe aí velho, sei que vocês gostam de jogar Snipe Quem que é um Snipe aí Ninguém né, beleza né Gostei de você já viu Ok, vamos lá Tô de Snipe essa porra Tá pra escalar um meio aqui, vai Será que você vem um curioso? Sempre tem um curioso, ó Sempre Peraí, deixa eu aumentar o áudio aqui, né 30 Alguém já morreu ali, nossa Já foi o DLS, velho Obrigada Vem realmente, cara Olha isso, velho Essa galera tá Caras de Cris, velho Não, mano Tô a costa, tô a costa Foge, cuidado Mano, já O moleque de Cris na porta Aí é osso, hein Caralho, retiro Nesse Leproso, velho Opa, fina Gordelícia É o Ariel Ariel Ariela 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 O cara avançado é aqui, eu acho Voltou, sério, velho Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu Mas eu tô, tô, tô Ah Cris, velho Ainda bem que eu consegui soltar a rajada nele Vem aqui, ó Ah, vacilou Vacilou não, meu pai Só tenho um netinho aqui, ó Vou trocar minha faca aqui Quero jogar de... Cês querem o quê? Uma bala, duas balas, três balas Duas balas É, é meu aluno Ele falou Ixi, x1 contra o professor, hein Ele falou logo assim, né Esse bicho já vem brabo, hein Pô, embaixo já não vem não, acho Fundo louco? Não, acho que não Agora não vai, ó Opa! Pegou, hein Mano, eu ia apostar contigo, velho Só acho que eu não falei nada, velho Pegou, hein Tá porra, moleque Treinamento Voltando a... Voltar a treinar, velho Voltar a dedicar muito e trazer mais vídeos Não tô dedicando tantos tempos, não, galera Voltar a dedicar pra caralho Quando cê ver muito vídeo aí Ficou dedicado pra caralho, velho Tá gravar meu treinamento pra vocês aí, né Que vocês gostam, que eu sei Vai sair bem, vai sair bem Vai, né, lá, ó Tem bem, tem bem, afinal Tem que pegar ele, pode Peguei, 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 peguei Boa Bombe Uma wave Trabalho Perdeu o rim já esse aí, ó Triple kill Boô Perdeu os rim, né Tá ligado Que entrou a rajada de Prrrr 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 Ok, vamos Vou Vou fundo agora, hein Rapaziada Opa, tem fundo avançado aqui Peguei já E aí, avançou o MF aí cara. Nossa senhora. Olha as balas que estão entrando também agora. Ah, se tu mata esse cara aí antes, Fordzinho. 2x1, Ford. Ah, Ford. Não faz isso. Missão fail. Ok, vamos sair. Opa. Quase uma história, hein? Isso é essa porra, né? Vem, vem, vem. Sumiu. Um de life, um de life, um de life. Beijo. Tomei. Nossa senhora. Tanta. Gostando, hein? É, tem uns back, maluco. Bora, bora focar nessa porra aqui, meu irmão. Cala a boca dos falastrão, tá ligado, né galera? E acompanha aí, sabe como é que é. Quando ganha campeonato é o melhor, blá blá blá. Quando perde um jogo, dois jogos, meu senhor. Boa, Fordzinho. Caralho, Fordzinho. Tu vai ver esse vídeo depois. Tu vai ver as balinhas que eu to dando, fi. Tu vai falar, cabe-se. Ai, viu? Só balinha, maluco. Opa, quase eu tomo varada. E aí, meu irmão, beleza? Não, 3 anáculos aqui, bolada. Ah, eu não sou o MF, tô mortando. Oh, não. Opa, sumiu. Ah, o cara tá de camp, cara. Perto do Red Type, velho. Não acredito não que aquele cara tá ali, velho. Esse daí não sabe brincar não. Esse aí tá brincando de manja esconde no PB, velho. Esse tá brincando de manja esconde, velho. Vai, Ford, são mais você, hein, Fordzinho. Tá ligado, né? Presta um lock pra logo ganhar um X4, hein? Chegou o Casamato aí já, ó. Casamato. Gordelícia não, hein, Fordzinho. É foda, hein? Mariela. Mariela, Mariela te matou. Mariela. E aí, Delya, tá bem aí, mano? Galera, lembrando que quem quiser fazer o curso do mês de julho ainda tem vaga pra você se inscrever. Começa agora, segunda que vem. Campeonato interno, por tanto é melhor ganhar premiação de item. Tem campeonato de cash também. Joga comigo. Dica de recorde. Dica pra melhorar essa jogação competitiva. Opa. Ah, não. Olha o Ariel me matando. Rajada, cara. Então, mano, serve você acessar o link da descrição do curso que ainda tem aí, que vai ter tudo aí, velho. Pra esquerda já tem, Delya. Pra esquerda aí no fundo, avançado. Lá vem, lá vem. Vai passar direto. Só ficar aí, vai passar direto. Tem mais. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Delya, seu louco. Vou pegar o cara do bomba aqui, ó. Ai. Ah, mas eu sou fudu, mas eu sou fudu. Ah, velho. Quando eu vou comer minha gelatina, velho. O cara aparece, velho. Ó, o cara me derrubar. Vá. Comer tu aí, Léo. Comer tu aí. Tá ligado. Um x8, um x7. Ah, o cara veio com costas já. Aí não deu, né? Vamo junto, vamo junto, vamo junto, vamo junto, vamo junto pra gente ganhar. Bora, bora, bora. Bora, varanda. Vamos lá. Ó o barril aí, ô... Ô... Felipe. Passar, passada direita, direita, direita! Salvei, hein, Delya. Tá me devendo um cu novo, hein. . Eu vou matar! A bomba explodiu. Ficou bem. A bomba explodiu. Ficou bem. Vamos transformar. Coração que vai conseguir. Tamo junto ai MixedPot, ta ligado que é nóis maluco Vai, bora ganhar data Bora Boa DLS Vai tocar no bomb ali ó Ah em cima cara, em cima do poste, poste, ah velho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, tá no bomb velho Tem dois Ah velho, tava com medo Ganhei em Ford, boa boa Tem um x3 forte, tinha dois na B mano É teu em Ford, dá pra ganhar em mano Não sei que nada Lá vai Ford Ele tá um x3 contra os cara Tem na casa, mas tu já tem ali na Ele aguentou o primeiro e o cara vai morrer Nossa Blue Team ganha Então é isso galera, mais um vídeo pro canal se quer deixar seu like, seu favorito Vamo que vamo É nóis, tamo junto Vê o link da descrição ai da página do curso, patrocinadores e tudo mais E fui Tchau Tchau